Quero saber de vocês, o Sene muda o time hoje? Olha, eu acho assim, muita gente pedindo, Júlio, pra ele manter o time do jogo do Corinthians. Vou refazer minha pergunta, desculpe. Sim. Você acha que ele muda? Ok. Mas você mudaria? Eu não mudaria. Eu levaria a campo o mesmo time que venceu o Corinthians com tranquilidade lá na Arena Itaquera. Mas, ponto vírgula, ele gosta muito do Everaldo, já fez vários elogios. Quando chegou aqui na primeira coletiva, o Everaldo estava muito mal. Ele conseguiu, entre aspas, recuperar o Everaldo. O Everaldo joga muito mais do que jogava com o Paiva. Eu não sei, Julinho, em casa, né? O Roberto falou o seguinte, Nilson, às vezes você joga com quatro volantes e ataca mais do que se for jogar com três atacantes. Vai da composição e da compactação do time em campo. Então, eu gostei muito do jogo do Corinthians. Pra mim foi assim, quando ele mostrou a escalação, eu fiquei meio receoso, né? Eu esperava o Ratão ali no com nove, o próprio Mingote ou o Ademir. E ele veio com o time cheio de jogadores no meio e o Bahia se comportou extremamente, de forma sensacional, em campo. Então, eu acho que eu levaria a campo, Julinho, sem sombra de dúvidas. Até por merecimento, pelo que os onze que começaram fizeram, eu levaria a campo hoje o time que ganhou do Corinthians começando o jogo. Eu, estando no lugar dele, também faria o mesmo. Olha só, como o Nilson falou, nós aprendemos que o fato de ter vários homens no meio campo, não significa que vai ser uma equipe que não agrida, né? E ficou comprovado isso nesse jogo. Ter três zagueiros também não significa que o time é defensivo. O importante é o posicionamento dos atletas e como eles vão se comportar. E isso ficou mais do que comprovado nesse jogo do Corinthians. O Bahia chegava com 3x4, foi eficiente. E já houveram jogos em que o Bahia criou bastante, mas não teve eficiência. E isso refletiu no resultado. E torcer muito. Agora, acho e não vai me surpreender se ele puser o Everaldo. Ele gosta bastante. Quer titular também, né? É. Agora, depois de um jogo como esse do Corinthians, na qual foi incontestável o triunfo, é prudente ele repetir a equipe. Agora, como já falei, não vai me surpreender se ele, porventura, optar pela entrada do Everaldo. Na semana passada eu falei aqui que o Bahia, tecnicamente, estava rebaixado. Pelo índice técnico, né? E pela pontuação. Estava aí que o torcedor do Bahia quer me matar aí nas redes sociais. Ah, porque já está dizendo que o Bahia já caiu. Eu não falei em momento nenhum. Muito pelo contrário. Eu falei da palavra esperança. A esperança que nós tínhamos era que o Bahia pudesse fazer um bom jogo diante da equipe do Corinthians. Inclusive, falei também assim. Lembram? Que eu falei, eu confio em Rogério, eu acredito em Rogério. E foi o que ele fez. Ele montou um Bahia totalmente diferente para enfrentar a equipe do Corinthians. Onde a gente viu coisas que a gente não tinha visto em momento nenhum. No esquema tático, no Bahia sem a bola, um falso nove lá que já não estava sendo. Não foi nove. A bola lá na frente com o Bahia na posse de bola, ele volta, ele é aquele cara da marcação e que sai de trás para frente. E isso foi uma coisa que também funcionou muito. Foi muito importante esse volume de jogadores ali que tinham poder de marcação e ao mesmo tempo poder ofensivo. Eu, a pergunta que você faz, eu entraria com o mesmo time porque a máxima do futebol diz que o time que está ganhando não se mexe. Mas eu acredito que ele vai mudar o time sim. Mesmo porque do outro lado, hoje tem um cara que é conhecedor estratégico, que já percebeu que o Bahia teve essa condição de fazer o jogo que fez contra a equipe do Corinthians. E o Dorival Júnior também leu tudo aquilo que já aconteceu. Então, em função disso até, o Rogério Senna deve mudar algumas coisas ali no time de hoje.